Você sabe, velho! Toda vez que eu olho pra vocês, você me deixa louco! Um beijar no amor, esse sonho eu te desejo, eu quero te abraçar! Virou, desceu, correu, chegou! Como pode se pegar? Está na rola, saiu no chute! Com jeito moderno, a pessoa me criou, vamos jogar eu! Vamos lá! Me beija, me beija, me beija na boca! Me beija, me beija, me beija na boca! Qual é o prazer? Me vai culinar com meu ser, eu! Me beija, me beija, me beija na boca! Que é uma rara! Me beija, me chanta, é brincadeira! Me beija, me beija, me beija na boca! Toda vez que eu olho pra vocês, você me deixa louco! Me beija, me beija, me beija na boca! 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 Eu amo você! Me beija, me beija, me beija, me beija! Me beija, me beija, me beija! Me beija, me beija na boca! Vem fechar o outro, eu amo você